Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas Professor Marinho na área direto do Quintal Oficina e dando continuidade ao nosso curso de concertos de ventiladores. O vídeo aula de hoje, super dica, eu vou ensinar vocês como ligar esse dimmer, nossa chave para o TSE-ômetro, externo, dentro de que você se ventilou. Ele utiliza num suporte de parede, num mini mercadinho que ele tem aqui na vizinhança. E é ligado direto e ele resolveu colocar um dimmer de um delta que tinha lá para facilitar lá a vida dele, controlando a velocidade. Então, galerinha, vou mostrar a vocês aí no nosso testezinho sério que ele está ligado direto. Vou ligar 220. Ele trouxe os fios, trouxe o dimmer. Eu vou ensinar a vocês, do passo a passo, como fazer a ligação desse dimmer externo. Vocês pegariam o serviço para fazer a ligação de um ventilador de parede e vocês já vão saber fazer. Então, vamos lá, galerinha. De antemão, eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe aquele like de joinha. Faça um comentário e compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toque no sininho de notificações em todas para receber as videoaulas na índice. Então, vamos lá, gente. Nosso controle eletrônico de velocidade dimmer. Essa chavezinha dimmer existe de dois tipos, gente. Já existe a chave dimmer, liga, desliga, controle de rotações. Existe a chave dimmer com controle de rotações, com a chave liga, desliga, separadamente, que é o caso dessa. Vou abrir a caixinha para vocês verem como é que ela é. Essa partezinha aqui fica fixada com esses dois buraquinhos no aparelho. E ela é composta de dois fios de ligações. Vou tirar aqui para vocês verem. Ela tem um controle de velocidade eletrônico com o potenciômetro e a chave liga, desliga, desliga, separadamente. E existe dimmer que já vem com a chave liga, desliga nele próprio. Então, vamos colocar aqui no local novamente. Deixa eu colocar aqui no cantinho, que o velho está meio cedo. São só dois fios de ligação, como vocês viram. E assim... E assim... E assim... Com os dois fios O fio que é ligado direto na rede Ou no cabozinho de força Nós tiramos Ficando assim É os dois fios Que sai pro cabo de força Vamos dar uma ajeitadazinha aqui Cabo de entrada de alimentação Do ventilador Cabo da linha Rede Tensão 110 ou 220 Entrada da tensão Pode ficar ligado direto Ou com um galfozinho com A tomada Vamos lá Ele era ligado direto Rede E o cabo de alimentação Do ventilador Rede Cabo de alimentação do ventilador Um fio que vai da rede É conectado A um fio Do cabo De entrada de tensão do ventilador Os outros dois que sobrou Que era ligado direto Abre-se no meio E conecta um fio E conecta um em cada fio do dimmer Não tem como errar gente Muito simples Um pega direto E os outros dois que sobram Cada um no dimmer Vou conectar aqui pra vocês verem Um ligado direto Rede No cabo de alimentação Do ventilador Do ventilador Ligado direto Os dois que sobram Ligado no Fios do dimmer Vamos dar uma soldinha E uma isolação Minha solda está bem pouquinha Mas vamos ver Acho que ele já dá Para dar uma soldinha Pegar o ferro aqui Pronto Pronto Ficando assim gente É simples E prático Vou isolar Para vocês verem E vou conectar E vou mostrar a vocês No passo a passo Como ficou Soldadozinho E isolado Vou fechar agora Para finalizar O vídeo Vocês podem precisar de instalar Um dimmer Num mercadinho Numa igreja Uma padaria Ou até na casa De vocês Vocês já estão sabendo Como é que faz Pronto Vamos finalizar Agora Preste atenção Aqui na lâmpada série E na hélice Vou ligar Na chave Liga de liga Do dimmer Mínimo E vou aumentando Preste atenção Na luminosidade Aumentando Máximo Olha a luminosidade Mínimo E máximo Vou ligar direto Para vocês verem Na nossa rede 220 Mínimo E máximo Liga de liga E controle de rotação Então galerinha Essa é a maneira Simples e prática De se instalar Um dimmer externo Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal Faz um comentário Compartilha o vídeo Professor Marinho Está se despedindo Fui galerinha É nóis Tchau 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 Tchau